O suicídio coletivo Antes de prosseguir com o nosso vídeo, eu peço que você deixe o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e toque o sininho de notificações para receber notificações sempre que postarmos um novo vídeo para que você se mantenha informado, ok? Obrigado e vamos nessa! Humanidade está à beira do suicídio coletivo devido ao clima. Alerta ONU O diretor-geral da ONU, António Guterres, afirma que está cada vez mais difícil cumprir as metas do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados acima dos níveis pré-industriais. Enquanto a Europa enfrenta uma forte onda de calor, com mais de mil mortes em poucos dias e incêndios florestais se alastram pelos continentes europeu e americano, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta segunda-feira, 18 de julho, que a humanidade está à beira de um suicídio coletivo. Metade da humanidade está na zona de perigo, de inundações, secas, tempestades extremas e incêndios florestais. Nenhuma nação está imune. No entanto, continuamos alimentando nosso vício de combustíveis fósseis, afirmou a autoridade de 40 países reunidas em Berlim para o diálogo climático de Petersburgo. Nós temos uma escolha. Ação coletiva ou suicídio coletivo está em nossas mãos. Acrescentou afirmando que os países continuam jogando o jogo da culpa, em vez de assumir a responsabilidade por nosso futuro coletivo. No entanto, em Berlim, autoridades de todo o mundo vão discutir durante dois dias o clima extremo, bem como o aumento do uso de combustíveis fósseis, o alto preço dos alimentos e os impactos da crise climática. A reunião, convocada anualmente há 13 anos pelo governo alemão, é vista como uma das últimas oportunidades para chegar a um acordo entre os principais países antes da COP 27, em novembro, no Egito. Depois que as negociações técnicas em junho tiveram pouco progresso em questões-chave, como ajuda climática para os países em desenvolvimento, Segundo Guterres, o limite de aquecimento global de 1,5 graus centígrados, estabelecido no Acordo Climático de Paris em 2015, está ficando cada vez mais fora do alcance. Mesmo com mais seres humanos sendo atingidos por enchentes extremas, secas, tempestades e incêndios florestais, em sua fala por videoconferência, Guterres também criticou duramente os bancos multilaterais de desenvolvimento, instituições como o Banco Mundial, que são financiados pelos contribuintes do mundo rico para prestar assistência aos países pobres, como acionistas de bancos multilaterais de desenvolvimento, os países desenvolvidos devem exigir a entrega imediata de investimentos e assistência necessários para expandir as energias renováveis e criar resiliência climática nos países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento esperam que as nações ricas forneçam 100 bilhões de dólares em ajuda climática anual, uma meta que deveria ter sido atingida até 2020. É isso aí, este é o alerta do diretor-geral da ONU, António Guterres, que afirma que está cada vez mais difícil de cumprir as metas do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global em 1,5 acima dos níveis pré-industriais. Alerta ainda que estamos à beira de um suicídio coletivo devido ao clima. Portanto, cabe a cada um de nós procurar mudar os nossos hábitos para contribuir para que não venha este aumento da temperatura que pode transformar todos nós em vítima de nossas próprias ações. Assim que nós sejamos salvos por nossas próprias ações. Meu muito obrigado a você que assistiu a este vídeo. Tchau e até o próximo.